Oi Reizinho, vai pra revoada hoje? Não que eu vá, mas hoje é onde? Eu tô de boa, eu vou chamar meu bonde Não que eu vá, mas hoje é onde? Eu tô de boa, eu vou chamar meu bonde Aonde a gente chega, a festa continua Se o bar fechar, a gente vai pro meio da rua Eu ligo o paredão e bota pra atorar Vou tocar o Reizinho pra galera se animar Aonde eu chego, a festa continua Se o bar fechar, a gente vai pro meio da rua Eu ligo o paredão e bota pra atorar Vou tocar o Reizinho pra galera se animar Ô Tompiseiro, Tompiseiro Hoje é putaria a revoar de desmantelo Ô Tompiseiro, Tompiseiro Hoje é putaria a revoar de desmantelo Olha que Tompiseiro, Tompiseiro Hoje é putaria a revoar de desmantelo Olha que Tompiseiro, Tompiseiro Hoje é putaria de rua de desmatelo Olha o suí, olha a pressão Aonde a gente chega, a festa continua Se o bar fechar, a gente vai pro meio da rua Eu ligo o paredão e boto a patoura Vou tocar o rezinho pra galera se animar Aonde eu chego, a festa continua Se o bar fechar, a gente vai pro meio da rua Eu ligo o paredão e boto a patoura Vou tocar o rezinho pra galera se animar Oh, tome piseiro, tome piseiro Hoje é putaria revoar de desmatelo Oh, tome piseiro, tome piseiro Hoje é putaria revoar de desmatelo Olha que tome piseiro, tome piseiro Hoje é putaria revoar de desmatelo Olha que tome piseiro Tome piseiro Hoje é putaria revoar de desmatelo Estouro de novo Estouro de novo Tome piseiro Tome piseiro Tome piseiro Tome piseiro